Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e, galera, eu estou de volta aqui com esse rosto largo para vocês, porque é um momento especial aqui para poder mostrar para vocês um presentinho delicioso que a nossa querida HyperX mandou para a gente aqui para dar aquela roupada básica no computador para vocês terem melhor qualidade, principalmente nas live streams e nos vídeos também, porque vai ajudar um pouco no processo de renderização. Então vamos lá, meus amigos, porque a HyperX mandou para a gente algumas memórias aqui que eu vou mostrar para vocês, que são top o negócio. Vamos lá, então eu estou com a minha faquinha aqui, que sempre me auxilia nos meus processos cirúrgicos de abertura desses negócios. Então vamos lá, meus amigos, sem perda de tempo. Vamos lá, porque o negócio aqui é complicado, eu já te dei mais ou menos uma olhada aqui do jeito de abrir para não ficar perdendo muito tempo, igual foi nos outros também, principalmente daquela caixa gigante que eu tinha feito. Então vamos lá. Tomando muito cuidado, né, para o negócio que é memória, então é coisa de PC, então você sabe como é que é o negócio, né? Então eu tenho que ser bem mais cuidadoso aqui. Pronto, ó, já tiramos aqui a primeira parte aqui, ó, as memórias já estão aqui dentro aqui, bonitinhas, deliciosas. Vamos lá nesse plásticozinho bom, ele aqui já está tudo estourado, basicamente. Eu não tenho nem como estourar esses plásticos, gente, adoro estourar esses plásticos, muito bom. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, acho que agora nem precisa da faquinha mais, só tem que tomar muito cuidado agora na hora de abrir para esses negócios não cair. O meu computador aqui, meus amigos, eu tenho ele aqui com 8 GB de memória, entendeu? Então para eu poder fazer live stream, usando o Streamlabs OBS, que é o aplicativo que eu uso para poder fazer as transmissões, junto com um outro jogo que demanda muita memória, por exemplo, um Call of Duty Belly Cops 4 da vida aí. Rapaz, o negócio está ficando no talo, ainda mais com o Google Chrome no processo aí junto, que fica aberto com a live, poder ler o chat e tudo mais, aí fica consumindo ainda mais memórias, não tenho noção, tinha que deixar o negócio basicamente nada aberto, para poder não consumir a memória por completo e dar uma crachada no PC durante a live. É foda, gente, vamos lá. Mas é isso aí, meus amigos, estamos aqui, ó. Olha só que delícia, cara. Deixa eu até deixar esse plástico bolo no chão, vou aproximar aqui para vocês verem. Olha só que delícia, da HyperX, muito bom. É o kit de memória HyperX Savage 2133, cara, 16 GB, ou seja, são dois pentes de memórias aqui de 8 GB, para poder fazer aquele do altinho delicioso no computador. Eu vou aproveitar o momento aqui para poder abrir para vocês também, para poder dar uma olhada. Cara, é muito lindo essas memórias, meu Deus do céu. É, peraí, vamos com cuidado aqui, que agora isso aqui é bem minucioso mesmo. Só dar uma cortadinha aqui nos negócios para a gente ver, vamos lá. Peraí que eu tenho que cortar as beiradas aqui do lado, eu corto um pedaço e esqueço do outro. Muito bom, cara, isso é muito burro. Aê, desencaixou aqui, gente. Depois de muita suadeira, com medo desse trem, dar um puxão nesse plásticozinho, tem um negócio de pular aqui, cair de uma vez. Nossa senhora, ia ser um aperto no coração se tem um negócio que isso acontecesse. Beleza, tiramos a parte de cima aqui, que as memórias viriam aqui, né, eu abri do lado errado, sou burro assim mesmo. Sem pegar nos contatos, porque não é legal você ficar pegando os contatos. Aqui tem, olha só que legal, um guia aqui de instalação e de cuidados, que você tem que ter na instalação da memória e tal. E um adesivinho delicioso da nossa querida HyperX aí, meus amigos. Muito bom, muito bom, Hyper. Muito obrigado, galera da HyperX aí, que tornou isso possível. Não vou pegar nos contatos dela, eu tô pegando diretamente no dissipador. Olha só que coisa linda, gente, olha só. HyperX Savage. Esse aqui é um dos pentes de 8 GB, né. Vou pegar o outro aqui, que é exatamente igual, né. Não tem muita diferença. Olha aí, ó. HyperX. A luz tá pegando aqui. HyperX Savage, meus amigos. Muito bom, cara. Show de bola demais, velho. E 2133 ainda a frequência das suas memórias, velho. Putz, isso é uma baita memória pra poder utilizar aqui. Agora tá bonitinho, hein. Encaixadinho aqui no lugar certo, onde tinha que encaixar naquela hora. Agora eu tô segurando aqui pra eu não cair, gente. Ah, viu, né. Cai esse negócio aqui, fodeu. Bom, mas é isso aí, meus amigos. Unboxing aqui, rapidinho, curtinho. Muito obrigado, principalmente aí, a HyperX, né, cara, que disponibilizou essas memórias aqui pra poder dar um up no meu PC, que tava com 8 GB só. Tava riando mesmo no momento de fazer live. Até mesmo quando eu edito vídeos, cara, que eu tô mexendo com renderização e tudo mais assim. O negócio, o processo fica complicado, meus amigos. Obrigado a HyperX aí por tornar a minha vida aqui, né, com gravações e edição e live streams mais fácil, né. E obrigado a você que tá aí assistindo também, gente. Porque se não fosse a sua audiência, se não fosse vocês acreditarem no nosso trabalho, isso não seria possível pra gente poder dar um up nessa experiência pra vocês, entendeu. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês também curtem os produtos da HyperX, não tem como não curtir, né, gente. Os produtos falam pra caramba. Tem até o fone da HyperX ali também, que eles mandaram pra mim já tem um tempo. Então, um beijo. Gostou? Seu dois, me olhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui! E aí